Boa noite, a gloriosa paz do Senhor a todos. A melhor maneira de você ser obediente a Deus é não negando cumprir as suas vontades, as suas ordens, os desejos do Senhor. Porque se você negar, você estará errando, você estará sendo julgado por Deus como um varão que não faz as obras que Ele comanda que você faça. Como um homem negligente, como você quer chegar à estatura de varão perfeito, quer fazer o que a vontade de Deus faça. Não faça a sua da sua forma, mas faça da vontade de Deus. Porque o Todo-Poderoso e Majestoso vai te abençoar de uma forma gigante se você fizer o que Ele está mandando que você faça. No caso eu agora, estou na rua, tem uma roda de uns 5, 6, 7 drogados na rua. Se Deus mandar eu pregar a palavra a Deus, o que eu farei? E falarei do amor de Deus. Para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do meu Deus, eu tenho que cumprir. Não é que eu sou obrigado a cumprir. Eu vou fazer o que o Deus está mandando que eu faça. De repente eu vou lá e uma ou duas ou três, até todas as pessoas aceitam o Cristo como o Senhor sabe do mundo do crime. O que eu farei? Para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração do nosso Deus, eu darei glória. Porque o Todo-Poderoso está mandando que eu faça, porque Ele tem o intuito, Ele tem a sabedoria, Ele tem o conhecimento de que as pessoas que estão lá vão adorá-lo, vão glorificá-lo, vão exaltá-lo, porque são os escolhidos do Senhor. Porque eles estão usando drogas. Porque é um escape da realidade deles, do subterfúgio, né? É um escape da dificuldade que eles têm, dos problemas que eles têm. Isso é a droga. E para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração do nosso Deus, deixa eu ir lá pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Onde eu estiver, eu vou pregar a palavra de Deus, porque o Todo-Poderoso e Majestoso vai me abençoar a partir do momento que eu for obediente às suas normas, às suas regras, aos seus mandamentos e às suas leis e às suas ordens. Se Ele está mandando, eu vou fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso e o Majestoso. Honra, louvor e adoração ao nosso Deus em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Boa noite.